Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19h na Universidade FM e ver na UTAD TV. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, todas as quintas-feiras às 19h aqui na Universidade FM, programa que será posteriormente transmitido pela UTAD TV. Pois muito bem, hoje como entrevistado temos o professor António Crespi, ele que é um dos responsáveis pelo Jardim Botânico da UTAD, um jardim magnífico, muito importante a nível europeu e que recebeu também mais uma árvore especial durante esta semana, por essa razão de então falarmos sobre o Jardim Botânico. O professor António Crespi, antes de mais, eu perguntava-lhe, para fazer assim uma súmula do seu currículo, como é que veio aqui parar a UTAD? Pois, pois, eu não esperava. Vim cá sem querer, não era a minha intenção vir cá, foi um projeto e tal. Conheci um professor desta Universidade em Santiago de Compostela, o professor José Alves Ribeiro, e, bom, é uma pessoa muito simpática e tal, e então fizemos um projeto internacional e eu apareci por aqui. Apareci por aqui e, afinal, fui ficando, ficando, até que fiquei. Já vai há alguns anos. 20 anos. 20 anos. Eu entrei oficialmente na UTAD em 1994. Portanto, já vai muitos anos. Professor António Crespi, e o Jardim Botânico, qual é a história deste jardim? Pois é uma história muito curta, mas não é assim uma história linear. Tem muitos altos, muitos baixos. Tem mais baixos do que altos. Muitos mais baixos do que altos. Mas é um jardim que está feito por muita gente. Um jardim académico. Foi criado por necessidade. Quem criou o Jardim Botânico foi o professor Luís Torres de Castro. De facto, o Jardim Botânico chama-se Jardim Botânico Luís Torres de Castro, oficialmente. E foi criado porque, com as obras, aquilo ficou num estado lamentável. E então, tiveram que, digamos, humanizar os espaços. Depois, como a UTAD tinha, e ainda tem, enxeriria agrícola, florestal e tal, os docentes, o que foron fazendo foi, no fundo, foron fizendo o jardim, aos poucos. E assim foi nascendo o Jardim Botânico, que em 1988 passou a ser oficial. Porque o mais curioso do Jardim Botânico é que é oficial. Porque fazer um jardim botânico não custa. Eu posso ter um jardim botânico na baranda da minha casa. Ou posso ter um jardim botânico na minha cozinha. Isso não tem problemas. Ora, um jardim botânico oficial já tem problemas. Um jardim botânico oficial quer dizer que, oficialmente, a entidade que tem esse jardim assume a responsabilidade de ter um jardim. E aí estão os baixos. Essa é a parte mais baixa de todo o jardim botânico. Porque é muito difícil que a UTAD, só agora a UTAD, timidamente comece a assumir que tem um jardim botânico. Tímidamente. Até hoje, eu não tenho problema nenhum de dizer isto, a UTAD tinha um jardim botânico como quem tem um Mercedes guardado numa garagem tal qual. Pouco utilizado. Nunca na vida. Nunca. Tanto é assim que a expressão jardim botânico não está escrita em estatuto nenhum. E então, como também não está o Museu da Geologia. Só agora é que, finalmente, depois de muitos anos, a utilizar o jardim botânico, a presumir de jardim botânico, como também presumem do Museu da Geologia, é que finalmente a UTAD começa a ver a necessidade tímida de oficializar isto. E então já parece que as coisas poderão mudar nesse sentido. Mas, como já digo, o problema mais grave do jardim tem sido esse. E isto tudo por quê? Por essa razão, porque as pessoas pensam que ter um jardim botânico é ter um jardim com plantas. E isso eu tenho na minha casa. Eu tenho uma baranda e tal. Eu tenho algumas flores também na baranda. Mas aqui já não é um jardim botânico. É preciso uma, portanto, os estatutos, uma legislação, entre aspas, da própria Academia Transmontana para proteção e criação e continuação desse jardim? Sim, mas o mais importante, e até a própria associação a que pertence ao jardim botânico, que é a Associação Ibero-Macaronésica de Jardins Botânicos, o mais importante é ter um horizonte. Saber para que temos um jardim botânico. Já digo, tem que haver alguma justificação. Não é o facto só de termos plantas. Para que queremos essas plantas? Porque é o que estava a dizer antes. Eu posso ter um Mercedes guardado na minha garagem se aquele carro não me serve para nada e não quero que o carro para nada. Não tenho nada. Tenho um carro a apodrecer na minha garagem. Com o jardim, é igual. Se não sei para que tenho um jardim botânico, é melhor não ter nada. E o Jardim Botânico, neste momento, está a trabalhar em dois campos. Já está a trabalhar há muitos anos. Mas, digamos que os objetivos prioritários do jardim e pelos quais luta diariamente é, por um lado, para dar a conhecer a flora silvestre que temos. E, pelo outro, também para ajudar a conservar e preservar essa flora. É autóctone daqui da região transmontada. E do país e da metade oeste da península. A metade oeste da península tem uma flora única. Única. Única porque pertence à metade oeste da península e não pertence à metade este. E a península ibérica do lado este não tem nada a ver com a península ibérica do lado oeste. O jardim botânico pode perfeitamente assumir esse papel. Ou da autade, especialmente. da preservação das peças. O mais curioso é que as oportunidades que tem o jardim botânico da autade neste momento são tantas que ignorar isto seria um dos maiores erros que a autade poderia fazer, poderia cometer. Por quê? Porque os galegos, por exemplo, não têm jardim botânico oficial. Em Portugal existem vários jardins botânicos oficiais com um problema que são os jardins históricos. Essa ideia da divulgação, preservação do recurso florístico não existe. Porque o que eles têm que preservar é a história desses jardins. Estamos a falar de jardins como o Jardim do Porto, Coimbra, os três jardins botânicos que existem em Lisboa. Antes de nada têm que se preservar como valor histórico. O Jardim da Autade não tem valor histórico porque foi criado em 1988. E então tem um papel que os outros não têm, que é esse papel de divulgação e conservação. E preservação do recurso. Até porque está integrado numa universidade. Ao mesmo tempo. A coisa é ainda mais ridícula porque estando dentro de uma universidade onde são lecionadas essas matérias e todas essas coisas é que ainda tem muito mais peso e muito mais valor. Porque as outras universidades quando querem mostrar este recurso têm que pegar num autocarro e sair e ir a um segundo e tal. Nós temos este recurso plantado no jardim. e se queremos ir verlo e tal temos um percurso fantástico ao longo da linha e tal e como eu faço com os meus alunos e muita outra gente fará que pegar nos alunos passear pelo jardim e tal e ver está mesmo dentro da universidade. E isto é o que para mim foi desde sempre incompreensível. Eu já discuti isto muitíssimas vezes porque gosto de discutir sou aquele tipo chato que discute sempre e tal e que tem uma fama horrível mas gosto da minha fama horrível nesse sentido porque discutir é bom. Ora Mas vai-se falando sobre o assunto vai-se debatendo? Sim mas reparem das notícias que saem no jornal e estas coisas todas. Dá uma ideia de que existe se fez uma atividade no jardim pronto se fez isto que bom que interessante que curioso e tal e não reparam tamén não é abrigação dele é verdade que por trás existe todo um conjunto de atividades todo um conjunto de trabalho de investigação todo um conjunto de trabalho de conservação de preservação todo um conjunto de divulgação há muita gente a trabalhar no jardim e isso não isso não interessa parece que isso é a obrigação É preciso muita gente para tratar desse jardim do jardim botânico d'Altado? Muitíssima nós temos bom também é verdade que o jardim botânico d'Altado é um jardim muito curioso porque tem milhões de trabalhadores digamos que nós fizemos um contrato com as nossas plantas do jardim e então trabalhamos com elas as pessoas quando vão ver o jardim botânico d'Altado a primeira sensação que tem é que está abandonado tem muitas silvas ou isto podia estar limpinho isso é verdade isso de limpinho é verdade porque também aquilo eu não sei muito bem deve haver muita gente especialmente alunos que tem uma mania dramática que pegar nas garrafas e outras coisas e deixando para um lado e para outro não sei bem porquê devem fazer isso nas suas casas mas eu agradecer que não fizesse isso no jardim en qualquer caso tem razão numa coisa no jardim não existe ainda estabelecido um sistema de recipientes para lixo e estas coisas existem uns caixotes de lixo mas são meia dúzia deles isto é um problema de limpeza do jardim curiosamente é um dos problemas mais graves que o jardim tem mas nós temos as nossas plantas que trabalham conosco são excelentes aliadas e então isso faz com que a imagem do jardim mude muito porque ver uma silva para uma pessoa é normal é coisa feia está abandonada e tal não, não as silvas conosco fazem estufas naturais por exemplo e nós utilizamos silvas para proteger plantas então como é lógico passado algum tempo depois são cortadas porque as plantas que estão por baixo já cresceram já não precisam dessa proteção por exemplo não se faz herbicidas não são utilizadas não gostamos de estar a cortar as plantinhas e deixá-las com formas e coisas estranhas não quer dizer é um tipo de uma filosofia que contrasta mas é uma filosofia de poupar dinheiro porque poupar é muitíssimo dinheiro eu por exemplo sou inimigo acérrimo de relevados e se fosse eu já tinha dado cabo dos relevados todos os jardins botânico porque é a coisa mais cara que existe só em manutenção de água de cortes e ainda por cima por vezes tem que haver uma retificação do solo e tal isto não é a Escocia felizmente estamos em Portugal portanto criar campos de golf é coisa que custa muitíssimo dinheiro e eu espero que algum dia também estas coisas sejam corrigidas e finalmente esses relevados curiosos que temos aqui botânico que são poucos acabem por desaparecer porque nós temos uma flora nós temos que ter em consideração que Portugal tem só Portugal continental tem qualquer coisa como 4.300 espécies e até que estas coisas não comecem a entrar na consciência nossa temos uma riqueza que não sabemos ainda que não reconhecemos vai ser muito difícil que um jardim botânico tenha alguma importância mas aos poucos vão-se utilizando estas medidas que vão sendo testadas como seja no Jardim Botânico portanto no dia-a-dia vê-se em Vila Real cada vez começam a desaparecer talvez por estar Vila Real cidade universitária que se vão buscar estas filosofias cada vez vê-se menos relva e mais jardins como aqui mais próximo alguns jardins com plantas autóctones ou que pelo menos não precisam de rega e no Douro pelos vistos estão a instalar também algumas vinhas plantas para protegerem de alguma forma a vinha são coisas que se aprendem também e que também faz parte das funções do jardim botânico ir testando algumas técnicas de conservação mais viáveis eu já tenho idade para aprender uma coisa se eu quero obter se eu quero fazer uma coisa faço e não espero que os outros façam experimentações e depois eu vou copio por trás não o que se faz muitas muitas vezes são coisas que eu sei que os outros fazem e então eu vou por trás pum pum e faço fico fantasticamente bem mas depois a partir daí nem acredito no que eu fiz nem vou continuar a fazer existem estes projetos e o jardim botânico participa ativamente neles existem pessoas que já começam a ter consciência da importância que tem todo o nosso recurso florístico porque de facto é o único que vai fazer com que a nossa produção comece a ser rentável existe uma vontade mas é uma vontade que está mais na parte dos técnicos na parte dos que ten responsabilidades especialmente políticas isto não existe eu não estou insultando políticos longe de mim eu tenho um respeito fora do comum por parte dos políticos porque são escolhidos pelo povo e então a partir daí esses senhores para mim são santos e digo isto com toda a seriedade do mundo mas já está na altura de que não se tente defender aquilo que não se conhece da mesma forma que eu tenho que ter essa humildade de quando quero qualquer coisa vou perguntar e vou pedir a pessoa que sabe e a partir daí oriento-me pelos conselhos dele e tento depois aprender com ele alguma coisita pouca porque também eu não sou precisamente um exemplo de sabiduría da mesma forma pediria a todas estas classes dirigentes que começassem a ver os seus conselhos ou a sua região como uma região extremamente produtiva a partir do recurso que têm eles têm que ter em consideração que a utilização do recurso é o que vai fazer com que a produção seja sustentável mas têm que levar isto a sério porque nós levamos anos e anos a estudar esse recurso a entregar essa informação aos conselhos a entregar essa informação às direções regionais por aí fora e essa informação fica toda guardada numa gaveta e tal só depois alguns técnicos que são aqueles que realmente têm consciência da importância de conhecer saber e utilizar são os que vêm entre conosco e é assim que trabalham e aplicam ora qual é o resultado disto? o resultado disto é que grande parte da gente como é óbvio praticamente um 80% dos cidadãos que andam por aqui não têm conhecimento disto nada utilizando recursos e tal isso é interessante mas não vêm não chega a eles a essa informação e portanto eles não aplicam isto O que é que falta para passar esta é haver um cuidado maior por parte dos dirigentes políticos em fazer com que haja a aplicação destas medidas de produção e conservação das espécies de autóctones uma coisa e não autóctones todo o recurso todo o recurso silvestre tem um valor fundamental não tem por que ser só autóctone pode ser até o recurso em geral só falta uma coisa que é simplesmente ter a consciência clara de que o país vale muitíssimo tem muitíssimo valor o país em que vivemos tem uma fonte de recurso natural que deve ser utilizada mas de modo sustentável até que as pessoas não tenham consciência de que está num sitio extremamente rico todos nós não temos consciência disto e não consideremos que essa paisagem com essas silvas e esses escudeços horríveis está não presta para nada que um baldio um inculto e tal e não começamos a ver isso como uma fonte de rendimentos Como é que se pode fazer render esta portanto as flores as plantas Utilizando-as Simplesmente nós temos que procurar essas utilidades eu não consigo compreender porquê Como seja na medicina Em tudo A gente tem que ter a suficiente valentia para pensar para ter originalidade e para avançar com os projetos Eu não consigo compreender porquê temos por exemplo uma coisa que é ridícula Somos produtores de mazás muitíssimo boas aqui em cima aqui nestas nas montañas e tal como também producimos não sei quantas coisas de un recurso que vende fora Nos importamos esse recurso os pequenos frutos por exemplo que está agora na moda os kiwis frutos que são todos exóticos são os que producimos aqui muitíssimo bem Há muito pouca gente muitíssima pouca gente que utiliza frutos endógenos ou que utiliza variedades regionais as próprias couves e grelos utilizamos mais as variedades comerciais do que as variedades regionais e quando a gente fala nestas variedades que foram domesticadas ao longo de séculos consideram que isso não presta não presta porque forma parte desse passado terrível que temos que ser de pobreza esse passado de miseria e tal que é o campo e nós reparamos no pequeno pormenor de que esse passado terrível está mais ligado a má gestão do que a um recurso pobre até que não tomemos consciência de que o recurso é um recurso rico e que tem que haver uma boa gestão para que esse recurso seja de dinheiro e muitíssimo dinheiro continuaremos a importar recurso de fora e produzir esse recurso aqui para depois dizer que somos produtores de não sei quantas frutas e legumes que têm um valor incalculável e tal mas que são iguais a todos os outros países exatamente no fundo há que cultivar pela diferença fazer pegarem nas marcas regionais e fazê-las valer precisamente pela sua regionalidade começar a ter uma identidade regional para que a partir daí o país tenha um produto próprio que seja diferente do resto o mercado o que quer sempre é essa diferença eu não quero comprar uma maçã Starkin que vou comprar vou importá-la muito mais barata e que vai ter o mesmo sabor que a maçã Starkin daqui por muito que digam os produtores de maçã Starkin que a maçã Starkin de Portugal tem um sabor fantástico eu até a data e já levo 20 anos não conheci nenhum André Starkin como não conheço nenhuma Paula Starkin ou como não conheço nenhuma Anel Smith esas variadas venen todas de fora a mí que não me venen con historias eu já existí a morte a morte en vivo mesmo a frente da planta de variadas regionais de Macieiras e de Pereiras que estavam a desaparecer por esquecimento total depois falava com os agricultores e com as pessoas que estavam lá então vocês não utilizam estas depois o que acontece é depois também as ligações como é que fazem aquela técnica de utilizar a macieira antiga e pôr-lhe uma como é que se diz uma 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 pegando uma macieira dita selvagem e fazem a encertia precisamente eu conheci uma vez aqui um produto que veio até comigo e me disse oi eu quero produzir maçá e pera regional não vou produzir isto daqui de fora tínhamos ao lado os produtores de maçá comercial e os individuos confiaram-se para ele mas tu estás maluco e tal e tu não sabes o que estás a fazer isto é uma catástrofe tu não podes fazer isto não vais vender nada e tal o homem neste momento está a vender o que ou que pode vende ainda várias de região regional mas os outros como estão convencidos de que isto não presta para nada estão a tentar em certo modo ocupar o mercado com a sua produção conclusão é muito difícil extremamente difícil quando os próprios produtores estão inclinados por umas por umas marcas vender as outras que vem o outro que acaba por ser o Totó que está fazendo uma coisa diferente do resto e tal e que automaticamente são atirados em cima dele para tentar que o homem fique por aí e fique reduzido a mais mínima miseria devia ser o caso contrário devia ser sim senhor o que este senhor quer é dar uma identidade a sua produção e o que nós devemos fazer e até que não exista essa consciência de que o nosso recurso é um recurso que tem um valor incalculável e que o mais importante dá identidade à minha produção o que nós estamos a fazer é uma estupidez pegada identidade é uma marca não faz nada há que dar mais importância a esse trabalho porque a identidade acaba por ser a marca nós vamos comprar a couve chinesa porque a chinesa é diferente ou fazemos couve de Bruxelas quando aparece couve de Bruxelas do Chile ou da Argentina ou até do Brasil para que vou fazer couve de Bruxelas não dá eu faço uma couve regional e vendo isso como regional uma variedade que até posso mesmo registá-la porque neste momento existe um conjunto de características morfológicas organolépticas que essa variedade tem e que fazem dessa variedade diferente do resto então a partir daí tem um registro próprio e eu sou produtor de uma coisa que é totalmente diferente às outras cofres do mundo inteiro se isso não é bom então eu devo ser um muito imbecil porque ainda não compreendi bem a história mas garanto com quase 50 anos que tenho já vi várias coisas assim estranhas a mais estranha é viver num país com a riqueza natural de Portugal e ao mesmo tempo estar quase sempre no fim da fila dos países produtores isto para mim é totalmente incompreensível há muito a fazer ainda isto é uma guerra surda estamos a fazer uma figura palhaça desde o meu ponto de vista porque estamos a tentar competir com a mesma produção que outros países fazem mas com uma quantidade muito maior se continuamos por aqui não vamos longe com certeza que não professor António Crespi foi um prazer tê-lo aqui nesta entrevista fica aqui a ideia há que apostar nas marcas regionais criar uma identidade própria será a nossa marca e para isso terão toda a ajuda da UTAD do Jardim Botânico e todos os trabalhadores funcionários e docentes e investigadores da UTAD que ajudam precisamente nesta produção professor muito obrigado por estar aqui presente eu te agradeço foi um prazer muito bem termina aqui o programa cidade universitária desta semana estaremos de regresso então para a próxima quinta-feira até lá uma boa semana cidade universitária um programa com som e imagem que foca a academia transmontana para ouvir todas as quintas-feiras às 19h na Universidade FM e ver na UTAD TV